Como vocês sabem, em 2024 o Bahia terá um investimento recorde em futebol e a tendência é que isso vá aumentando a cada ano. A informação que saiu ontem, a gente repercutiu hoje cedo no canal, de Emerson Ferretti, presidente da Associação Civil do Esporte Clube Bahia, é de que teremos 320 milhões de reais para gastar em contratações. E a galera do NIA45 repercutiu isso, trouxe o ponto de vista e a gente vai analisar aqui. Além disso, também irei falar sobre Jean Lucas. Segundo informou o Ricardinho Martins, lá da TNT Esportes, o Santos só está disposto a negociar Atlantis a partir de janeiro. Será que eles vão realmente esperar até lá? Vamos entender melhor essa história e mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Chama, papai! Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações, o quadrão de aço para você. Torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. E fique ligado, nosso outro canal, no SMB Lives, ao longo do dia, saíram cortes da live de ontem. Se você não teve a oportunidade de ver a live de ontem, você pode acompanhar os cortes. E para não perder a live de hoje, sintonize às 21 horas o nosso outro canal, youtube.com.br arroba SMB Lives. Está na sua tela a análise da galera do podcast 45 minutos. E um alto poder financeiro, né, que vem pela frente, já negou uma primeira proposta de 32 milhões do Palmeiras por Cauli. E aí, Cássio, eu passei 2023 dizendo que a gente precisaria de um tempo para entender o funcionamento, a abrangência e as curvas do caminho de uma safra do porte do Grupo City do Bahia. Agora, agora, podem vir cartas pesadas para a mesa, né? Já vi um vídeo aqui, o vídeo de Emerson, na entrevista dele ao Benilson, ele fala isso, não fica muito claro, não fica muito claro que é para reforço e tal, mas realmente ele fala, o presente eleito do Bahia disse que já recebeu a sinalização do investimento de 320 milhões, mas assim, realmente tem que apurar, tem que apurar só, mas para uma questão lógica, não é informação, é só esse dado que ele falou, para uma questão lógica, acredito que isso tenha folha. 320 milhões de reforços seria... Só para ter uma noção, deixa eu ver aqui, quem gastou mais na Série A desse ano, a Exame fez um levantamento, o time em reforços, quem gastou mais foi o Flamengo, segundo a Exame, 746 milhões. Mas o segundo lugar, 746, segundo a matéria, mas aí deve ter muita compra a prazo e tal, ou seja, o cara comprou com 120 milhões, vai ter que pagar em três anos, mas aí já entra na compra, mas enfim, mas tem, não estou sentindo, tá, pô. O segundo lugar foi o Palmeiras, 297, o terceiro lugar o Red Bull Braga, 282. Perceba que se isso fosse só com reforços, assim, seria o segundo lugar de uma lista onde o primeiro lugar é um mamute. Então, assim, eu acredito que seja só o futebol, mas se for só o futebol, isso é só para deixar mais claro, mas se for só o futebol, é, já seria o maior orçamento da história do Nordeste por muito. Ninguém nunca chegou a 300 milhões. O maior tinha sido o do Vitória, desculpa, o do Fortaleza, para 2003, 208. O do Bahia, eu não sei se chegou a sair. Eu acho que, não sei se Belitano, que era o presidente, chegou a comentar, ou se alguma safra chegou a divulgar, acho que fez mais apuração, porque nesse caso é um presidente eleito falado, é muito diferente. Eu não cheguei a ver o número do Bahia desse ano, mas aí o Vitória colocou esse ano 218, ou seja, seria maior. Esse ser 320, meu amigo, é 102 milhões a mais do que o Vitória vai colocar. Ou seja, seria uma marca muito, muito grande. Nenhum nordestino nunca faturou 300 milhões no ano. E perceba que... É bom deixar claro que o Vitória vai colocar é orçamento para o ano. Tem outras questões. Esse 320 milhões, pelo que eu entendi da afirmação de Emerson, seria apenas para contratações, que é diferente. Muitas vezes a gente usa o recurso, na região, a gente vê os públicos utilizarem o recurso que eles conseguem. Ou seja, o cara recebeu de cota de televisão, 80 milhões e gastou aqueles 80 milhões. Ganhou 30 milhões de premiação, ganhou aqueles 30 milhões. Nesse momento, é o Grupo CID, através do contrato que ele tem com o Bahia de SAF, que está aportando esses 320 milhões. A frase do presidente eleito não é que o Bahia vai faturar 320 milhões no ano, juntando o Série A, Copa do Brasil, venda de jogadores. Em tese, não é isso. É simplesmente um recurso que já está vindo do investidor para colocar no clube. É um potencial econômico assim, Fred. E é uma coisa que nunca se viu. Chega um negócio tão curioso que você vai pegando essas cifras, supondo que fosse isso. Se foi 100 anos passado, já foi 300 agora. Daqui a pouco já bate aquele 1 bilhão e meio, meu irmão, que você falou que vai passar em 10 anos. Vai voar rápido, pô. Porque, embora aquilo fosse o mínimo, né? Só para deixar claro... Era isso que eu ia falar. É, 1 bilhão e meio, no mínimo, em tal e tal período. Mas a tendência é que a galera vai gastar muito mais. Porque, se o ritmo for esse... Aquele 1 bilhão, Cássio, eu acho que é assim, o cenário... Os valores assustam. Os valores, eles assustam. Que desse tudo errado, sabe? Sei lá, cai para a Série B, fica muito tempo. Não sei, assim... A tendência é que realmente acaba gastando mais, né? O City tem interesse de investir para depois ter o retorno. Então, eu acho que nem faz tanto sentido se apegar tanto àquilo. Mas é um valor muito... É, exatamente. Porque, assim, a gente fica até com dificuldade para ter noção do mercado que o Bahia vai chegar, né? Porque, querendo ou não, esse primeiro ano era o ano zero. O Bahia estava voltando de uma Série B, subindo. Então, foi um ano que o Bahia fez movimentações importantes no mercado, claro. Movimentações caras. O próprio Cauli, por exemplo, que rendeu bastante, foi um jogador caro. Mas eu acho que esse ano, a tendência, esse ano que eu digo agora, 2024, é uma tendência que o Bahia até vá mais forte para o mercado, né? Com mais força, tendo se mantido. E aí, a gente fica até naquela. Até que ponto o Bahia consegue ir? O caso de Gabigol, por exemplo. Será que é uma completa loucura? Ou será que há uma possibilidade do Bahia mirar esse naipe de jogador? Não obrigatoriamente ele, mas esse tipo de jogador, né? Dessa prateleira. Enfim, é algo que a gente vai até ter que observar com atenção durante essa janela. Eu vi falando, por exemplo, de Scarpa. Eu vi uma especulação sobre Scarpa, né? Que é um jogador que está movimentando bastante no mercado, porque ele foi para a Europa, não conseguiu se encaixar. Tem uma tendência de volta e aí muitos clubes interessando. E aí eu vi que o Bahia, por exemplo, foi um desses clubes que sondou ali. Então, um jogador que foi, ano passado, o craque do Campeonato Brasileiro, né? Então, realmente, é outro patamar, assim, de disputa no mercado. É, meus amigos. E, realmente, essa questão de tentar entender como que o Bahia... Até onde o Bahia vai no mercado é algo curioso, né? Eu acredito que esse parâmetro de Scarpa, com pedidas de mais de 30 milhões, de Jean Lucas, que a gente vai trazer aqui agora, que o Santos pagou mais de 30 milhões e tudo mais, é daí para cima. É a minha visão com relação ao nível de investimento. Aquilo que se diz, né? Como o Emerson afirmou, direcionado, que vai ser direcionado para contratações, e aquilo que é necessário de peças, né? Eu acredito que o Bahia não vai contratar muitos jogadores. Então, imagina aí 320 milhões para 6, 7 jogadores. Faz as contas. Olha o nível que vai chegar, entendeu? Então, acho que é mais ou menos essa a expectativa. E saiu a informação, gente, da TNT Esportes, especificamente do Ricardinho Martins, né? O Dom Ricardinho, que é torcedor santista, mas é um jornalista muito competente lá da TNT. Tá aí, o Bahia de Senna já está de olho no mercado. O Bahia, o tricolor, tem interesse no Jean Lucas. Mas, segundo o nosso Ricardinho Martins, o Santos só deve se movimentar com chegadas e saídas em janeiro, quando começa o mandato do presidente Marcelo Teixeira. E aí? Seria um bom reforço? Para mim, um excelente nome, tá? Talvez muita gente não se recorde, não lembre de Jean Lucas, mas é um jogador de muita qualidade, que se destacou bastante antes de ir para a Europa, né? Surgiu no Flamengo, teve um período ali curto, mas de grande destaque na equipe do Santos, e isso fez com que as equipes ali de fora abrissem os olhos. E ele acabou chegando a ir para o Lyon, para o Mônaco e tudo mais, e quando foi retornar, teve até proposta do Palmeiras, interesse do Palmeiras, mas preferiu escolher pelo Santos. E tem uma informação nova sobre essa questão de Jean Lucas. O Bruno Andrade, do All, que foi quem trouxe a informação de que o Bahia fez uma consulta e projetou uma oferta por ele, junto com o André Hernan, disse o seguinte, o Santos ainda precisa pagar 3 milhões de euros ao Mônaco pela compra de Jean Lucas. Já pagou os primeiros 3 milhões de euros de um acordo fechado em 6 milhões de euros. E o Santos agora está na situação delicadíssima, bem complicada. Não seria nenhum absurdo o Bahia querer mostrar uma solução para o Santos e negociar diretamente esses 3 milhões com o Mônaco, livrar a folha salarial do Santos desse valor robusto, que deve ser o valor de Jean Lucas, e chegar a uma curta. Enfim, vamos aguardar o desdobramento dessa história, com esses fatores novos aí para serem analisados, tá? É isso, gente. Esse foi o nosso Plantão do Clube de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você?